E aí galera, tudo bem? Gente, hoje já é sexta-feira, hein? Olha, eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui durante toda esta semana nesta série abençoada. Você que curtiu, comentou, compartilhou com os amigos, que Deus te abençoe muito. Bora viver pra Deus? É a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. É a decisão mais top que você vai tomar na sua existência. Viver pra Deus, ser de Deus, ser feliz. Não perca tempo. Vem viver pra Deus você também. Defeitos? Venha com eles. Pecados? Ele perdoa. Bora! Bora viver pra Deus. Agora. Este é o tempo. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana pra você.